Sabe, Angela, eu tô achando a Regina muito abatida. Abatida? É, bastante. É, eu tô achando você um pouco curada, minha filha. Tá legal! Tá legal, tá bem, vem cá. Tá com febre ela. Eu também achei que ela tá com febre. Tá. Chama o médico. Febre alta? Tá sim, tá sim, você tá doente. Ela não tem nada, não. Por favor, não põe a mão na minha filha. Ela tá doente. Ela não tem nada. Calma, ela andou brincando aí na cocheira, no estábulo, na sujeira. Eu já tinha observado, João, eu não quis te preocupar. Se depressa, Tomás, depressa. Calma, calma, já tô ligado. Tá sentindo alguma dor, não tá, meu benzinho? Uma dorzinha só, uma dorzinha pequena, não tá? Tá, eu sabia. Deita aqui no colo da mamãe, estica as pernas, meu bem. Isso. Tá com febre alta, João. Sei, sei. Tá, tá. Peraí um minutinho, por favor. É o doutor Lauro? Telefonei-me urgente pro senhor. Alô, doutor Lauro Brancato? Sim. Ah, menina? Tá bem, tá, tá. Eu já tô indo pra aí. Não, eu vou já, vou já. É grave. É grave. É, acho que precisa de atenção, cuidados especiais. Ah, meu Deus, doutor, o que é que nós podemos fazer? Tem que remover, né? Claro, claro, levar pro hospital. Hospital? Aham, é. Tem que ser, meu amor. Tem que ser. Oh, meu Deus. Vamos internar e pesquisar, né? A origem dessa febre. Ela não pode sair daqui. Mas claro que ela vai sair. É uma questão de saúde. Não pode. Ela vai sair. Claro que vai. Eu vou junto, doutor. É claro que eu vou junto, né? Eu também vou. Vocês ficam aqui, eu vou examinar a minha. Quente. Quer a dúvida, Tereza? A gente vai continuar a brincadeira. Eu vou te levar pra um lugar muito feio, mas você não se assusta, não. A senhora se retire, por favor. Vai, Jalão. Vou ter que levar lá pra UTI. Doutor, o que é que ela tem, hein? É, depois deixa ela comigo. Tá. Sim, senhor. Tá. O que eu gosto daqui é feio. Você vai ficar aqui só um pouquinho. É só pra despistar. A Tereza. A Tereza ficou feita tonta no corredor do hospital. No corredor? Foi. O Lauro botou a Regina na UTI. Eu acho que tá tudo preparado. Vai dar pra gente fugir, pra gente escapar. O Lauro tem como te levar pelos fundos do hospital? Claro. Eu só vim pra pegar algum dinheiro, alguma coisa e... E pra me despedir de você. Pra onde é que você vai? Eu não sei. O Lauro deve ter algum esquema armado já. O telefone logo que puder. Claro. Leve isso aqui. Acho que... Acho que tá bom. Obrigada. Confie em mim agora, Elisa. Muito bom. Obrigada. Vai... Vai dar tudo certo. Vai. Vai dar tudo certo. Tchau. Tinha que ser assim, não é? Tinha. Nossa filha tá sofrendo. Vai embora agora. A gente se vê logo, não é? Claro. A gente se vê logo, não é? Eu te amo, João. Eu te amo hoje, sempre. Eu vou te amar pra sempre. Eu vou te amar pra sempre.